O que é isso? A novinha quando chega eu digo assim Ela gosta de gasolina E ela gosta de gasolina Quando eu ligo meu paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro E ela aspira na pegada do patrão Andar na minha rai-lux só porque eu digo assim Ela gosta de severina O que? A mesma gasolina E ela gosta de gasolina A mesma gasolina E ela gosta de gasolina A mesma gasolina E ela gosta de gasolina A mesma gasolina Estourou papai Daquele jeito E ela gosta de gasolina Quando eu ligo meu paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro E ela aspira na pegada do patrão Andar na minha rai-lux só porque eu digo assim Ela gosta de gasolina Andar na minha rai-lux só porque eu ligo meu paredão Tamo junto Tudo revestimento Alô, Rick, pare de impacto Daquele jeito Alô, Alan do Lava Jato Falou, cara do paredão Isso é chicano do piseiro Estourou Alô, Paula Alô, Paula